Olá, investidor! Seja bem-vindo à nossa oitava aula do curso de mini índice. Nessa aula eu vou te explicar o que é o ajuste diário. Esse é um assunto bastante importante e bastante relevante que surgem aí quando falamos dos mini contratos. Então só para deixar claro, eu gostaria antes de começar a aula, só voltar um pouquinho para você não se esquecer do que nós comentamos. O que é o mini contrato? Ele é um ativo alavancado negociado na Bolsa de Valores. Ou seja, com pouco dinheiro você conseguirá movimentar uma quantidade de dinheiro muito alta na Bolsa de Valores. Lembrando, na casa de R$80,00 você poderá movimentar R$14.000,00 caso você venha fazer uma operação. E entre R$1.000,00 a R$1.300,00 você precisará ter em conta para poder negociar R$14.000,00 para a posição. Então lembre-se, os mini contratos são contratos alavancados, em que eu preciso de pouco dinheiro para movimentar muito dinheiro na Bolsa de Valores. Pensando nisso, a Bolsa de Valores criou o ajuste diário. O que é o ajuste diário? O ajuste diário nada mais é do que nivelar a posição de todos os investidores do mercado futuro. Ou seja, a Bolsa vai igualar a posição dos investidores que estão comprados e também do que estão vendidos no mercado futuro. Eu só quero reforçar um ponto. Danilo, o que isso significa? Que a Bolsa vai ajustar a sua posição. Ou seja, aqueles investidores em que tiverem posição, lembrem-se do termo de swing trade, que ficarem posicionados, que tiverem uma posição no mini contrato de um dia para o outro, vai ser ajustado. A Bolsa vai igualar a posição dos comprados e dos vendidos. Eu vou continuar ao longo dessa aula e você vai entender um pouco melhor. Mas não se esqueça, esse tipo de ajuste diário só é feito para os investidores em que tiverem posições. Ou seja, ficarem posicionados de um dia para o outro, ou de um dia daqui a dois, três dias. Não serve para quem for fazer operações de day trade. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. O que é o ajuste financeiro? O ajuste financeiro você vai receber, caso a sua posição venha a estar no prejuízo, ou você vai ter que pagar caso ela tenha um lucro. Então você vai começar a entender. Então só para fixar aqui, se eu não falei nada de errado para você. Se você estiver ganhando com o mini contrato, você vai receber aquela operação. Se você estiver perdendo naquela operação, você vai ter que pagar. Então vamos lá entender um pouquinho mais de como ele é feito esse ajuste diário. Então o ajuste diário, ele nada mais é do que o preço médio das negociações que são realizadas em um determinado período. Então a bolsa, ela separa um horário em que ela vai pegar a média de negociação daquele determinado horário, e vai chegar em um determinado valor em que você vai ter que pagar ou você vai ter que receber, caso a sua posição seja no lucro ou seja no prejuízo. Danilo, qual que é o horário em que a bolsa separa para poder fazer o ajuste do índice futuro? Ela separa a média de negociação que é feita entre 17 horas e 15 minutos, ou seja, das 5 horas da tarde até as 5 e 15. A bolsa, ela vai pegar a quantidade de contratos que foram negociados naquele preço, ou seja, tem uma ponderação que são os contratos, e ela vai pegar qual foi a média de negociação nesse horário, ou seja, entre 5 horas da tarde e 5 e 15 da tarde, a bolsa vai pegar uma média de negociação daquele período e vai depois, vai fazer com que os investidores venham pagar se tiverem no prejuízo, e quem tiver no lucro vai receber. Eu vou te explicar, daqui um pouquinho você vai ter o detalhamento de tudo isso. Danilo, por que a bolsa calcula esse ajuste nesse horário? Geralmente, todos os contratos, melhor, todos os contratos futuros que são negociados na bolsa têm ajuste diário. Todos os contratos futuros que são negociados em bolsa de valores têm o seu ajuste diário. Geralmente, os horários de ajuste são feitos próximo ao encerramento daquele determinado ativo financeiro. No caso do mini contrato de índice, ele negocia das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. Entretanto, a negociação oficial vai até as 5 para 6, até as 17 horas e 55 minutos. As 17 horas e 55 minutos, o mini contrato de índice vai entrar em leilão para poder encerrar uma determinada cotação. Então, a bolsa geralmente tem um horário de ajuste próximo ao final do horário daquele determinado ativo financeiro. Mas vamos lá, vamos voltar aqui no índice futuro. Então, vamos imaginar que você traçou uma estratégia em que você vai ficar posicionado dois dias em um mini contrato. Atenção que eu vou falar aqui agora, nesses próximos slides, que é muito importante para você fixar o conceito de ajuste diário. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você vai montar uma posição no índice futuro que tem dois dias. Você foi lá e fez, então, uma operação de compra no índice futuro na data 1. Você comprou o índice futuro a 70 mil pontos. Legal. Você comprou um mini contrato de índice a 70 mil pontos. Vamos supor que o pregão acabou. Aquele dia 1 acabou de ser negociado. Não são mais negociados nada aí no índice futuro. O que vai acontecer? Você vai ter aí dois valores. Vamos supor que o mercado fechou ali às 6 horas da tarde a 70 mil e 400. Entretanto, o ajuste diário do índice, que nada mais é do que a média de negociação entre os horários das 5 horas e as 5 e 15, ficou em 70 mil e 450. Você comprou o índice a 70 mil pontos. Ele fechou a 70 mil e 400. E o ajuste do índice foi, naquele dia, em 70 mil e 450. O seu valor de fechamento, ele não vai ter significado nenhum. Você vai ganhar nesse caso ou vai ter que... Você vai receber ou você vai pagar de acordo com o ajuste diário daquele pregão. Então, para quem ficou posicionado, não importa o preço de fechamento. Importará sempre o preço do seu ajuste diário. Então, vamos supor que você comprou o índice a 70 mil pontos. E o ajuste dele foi a 70 mil e 450. O que vai acontecer no término do dia 1? Você fez uma entrada na compra a 70 mil e 400. O ajuste diário ficou em 70 mil e 450 pontos. Naquele dia, no dia 1, você vai receber lucro, porque a sua operação foi positiva. Você ficou comprado a 70 mil e o ajuste diário foi a 70 mil e 450. Então, ou seja, você teve um lucro de 450 pontos. Então, eu vou pegar a diferença do ajuste diário para o meu ponto de entrada. Eu ganhei 450 pontos. Eu vou multiplicar por 20 centavos. Nesse caso, eu vou receber 90 reais por mini contrato que eu estiver posicionado. Legal. Então, lembre-se, você traçou uma estratégia que vai ficar posicionado pelo menos dois dias naquela operação. O primeiro dia, você comprou a 70 mil pontos e o ajuste daquele dia foi 70 mil e 450 pontos. A bolsa vai te depositar. Você vai ganhar. Você vai ter o seu financeiro ajustado naquele determinado pregão. É muito diferente do que a ação. Vamos só para ficar um pouco claro. Você comprou uma ação a 10 reais. E você vai ter o seu lucro quando? Quando você encerrar aquela sua posição. Então, vamos supor que passaram-se ali 10 dias. Você encerrou da sua posição depois de 10 dias. Você vai ter o seu lucro ou o seu prejuízo depois de 10 dias contabilizados na sua conta. O mercado futuro, por ele ser o mercado totalmente alavancado, você vai ter o seu lucro ou o seu prejuízo apurado diariamente. Por mais que você venha ficar 5, 10, 15, 30 dias posicionados num contrato futuro, seja de qualquer ativo negociado em bolsa. Então, vamos lá. Ao final do primeiro dia, você comprou 70 mil pontos e o ajuste diário foi 70.450. Você vai receber 90 reais. Notem, você não está se desfazendo da sua posição. O que vai acontecer no dia seguinte? No dia 2. No dia 2, você vai começar o pregão comprado onde? A 70.450. Que nada mais é do que o ajuste do pregão anterior. Então, notem. No dia 2, eu estarei com uma posição comprada a 70.450. Poxa, Danilo. Eu comprei a 70 mil pontos. Ok, você comprou ontem. Mas ontem você já recebeu por essa diferença. Você já ganhou. Já foi aí colocada a grana na sua conta. Legal. Começamos um novo pregão. A sua posição é de 70 mil pontos, mas você já recebeu o seu lucro. A sua nova posição vai ser no ajuste do dia anterior. Ou seja, você vai começar o pregão do dia 2 comprado aí no índice futuro a 70.450 pontos. Vamos lá. Que acabou aí o pregão do dia 2. Eu tive o fechamento a 71 mil pontos. Entretanto, o meu ajuste diário foi em 70.950 pontos. O que vai acontecer? A bolsa, ela vai calcular aí o seu ponto de compra, que foi a 450. O ajuste do segundo dia ficou a 70.950. Ou seja, você ganhou aí 500 pontos. Então, a bolsa vai te depositar esse dinheiro na sua conta no final do dia 2. Ou seja, você recebeu aqui do dia anterior os 450 pontos do índice, desculpa. Os 450 pontos. Você ganhou ali 90 reais. Aí, no final, tá? No final do segundo dia, você vai ganhar mais 500 pontos. Ou seja, você vai ganhar aí 100 reais na sua conta. Então, o que eu quis te mostrar? Eu quis te mostrar que o ajuste diário, ele nada mais é do que um ajuste para balizar as suas posições. Danilo, só para eu entender. E se fosse ao contrário? Eu comprei a 70 mil pontos, tá? E o mercado, ele caiu. Eu estou comprado a 70 mil pontos. E o ajuste daquele determinado dia ficou em 69.900 pontos. Eu perdi 100 pontos? Sim, eu perdi. A bolsa vai cobrar de você 20 reais. Por que 20 reais? Eu perdi 100 pontos. Vou multiplicar por 20. Então, eu vou ter que pagar ali 20 reais. No próximo pregão, no dia 2, a sua posição de compra não estará mais em 70 mil pontos. Você vai iniciar o pregão comprado a 69.900 pontos. Se no final do dia 2, o mercado, o ajuste do dia 2 for a 70 mil e 300 pontos, você vai ganhar 400 pontos. Por que, Danilo? Porque a sua posição inicial era de 70 mil pontos. Você teve que pagar 20 reais porque o mercado foi a 69.900. Porém, agora o mercado fechou a 70.300. Do 69.900 até os 70.300, você vai ganhar 20 centavos por contrato. Ou seja, você vai ganhar 80 reais. Legal? Ou seja, você conseguirá calcular o seu lucro ou o seu prejuízo. O ajuste diário, então, ele foi criado pela Bolsa de Valores. Para quem tiver o seu lucro, vai receber no dia. E para quem tiver que pagar pela sua posição, também pagará no dia. Foi feito isso porque o contrato de índice futuro, ele nada mais é do que um contrato alavancado. Não se esqueçam, a Bolsa faz isso porque com uma pequena quantidade de dinheiro, você poderá movimentar muito dinheiro na Bolsa de Valores. Bom, essa aí foi a nossa oitava aula sobre ajuste diário. Nos vemos aí na nossa nona aula. Muito obrigado, um abraço e até daqui um pouco. Obrigado. 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 Obrigado.